Muito bem, a gente já apresentou o modelo Word2Vec completo na versão Cibol, Continuous Bag of Words, e agora a gente vai ver como é que a gente avalia a qualidade, se o modelo ficou bom ou não. Tem duas formas básicas de fazer avaliação. Então, duas formas de avaliar o Word2Vec. A primeira é a avaliação intrínseca. A gente está lidando com vetores, então a gente pode fazer operações com os vetores para ver o que é que ele diz. Então, eu tenho uma palavra que é França e outra palavra que é Paris. São dois vetores que formam um ângulo. Aí eu pego a palavra Japão e aplico sobre ele o mesmo ângulo que Paris faz com França. E eu vejo qual das minhas palavras, do meu vocabulário, mais se aproxima deste vetor imaginário que eu criei. E eu chego à conclusão que a palavra é Tóquio. Isso pode ser feito sem muita dificuldade. E realmente ele dá Tóquio. Isso quer dizer que parece que ele capturou a noção de geografia, de capital, aí só pelo contexto em que as palavras ocorrem. Mesma coisa entre homem e rei. Eu tenho mulher, aplico a mesma rotação. De homem para rei tem uma rotação. Eu pego o vetor mulher, aplico a mesma rotação. Chego num vetor, vejo qual das palavras do meu vocabulário é mais próxima deste vetor. Tem um vetor mais próximo deste. E a resposta é rainha. É uma busca que leva algum tempo, mas parece que ele ainda, por exemplo, conseguiu ter a noção de masculino e feminino, etc. Só pelo ortovec. Então, parece que essa avaliação intrínseca mostra uma qualidade muito boa. Não apenas de que palavras do mesmo contexto ocorrem, palavras com o mesmo contexto são muito próximas, mas palavras que ocorrem em contextos semelhantes também sofrem uma rotação semelhante. Isso é um resultado, ao meu ver, bastante significativo sobre a qualidade intrínseca do ortovec. O problema é que essa avaliação intrínseca nos mostra também problemas muito sérios na hora que a gente aplica essa ideia de rotação, porque ele foi treinado em uma quantidade muito grande de textos. Então, se a gente faz uma rotação de branco para bonito e a gente tem a palavra feio, se eu aplicar a mesma rotação, na verdade é rotação de bonito para branco e feio, se eu aplicar a mesma rotação, aparece a palavra negra. Igualmente, se eu botar de homem para gerente e eu aplicar a mesma rotação em mulher, vai me dar um vetor que vai estar mais próximo da palavra secretária. Isso mostra o quê? Isso mostra que nos textos que a gente usou para treinar, existem tantas noções racistas, tantas como noções sexistas. E esse racismo, esse sexismo aqui, por que a mulher não pode ser gerente? Por que o feio é negro? O que acontece é o seguinte, pode ser que não haja nenhum texto explicitamente racista na nossa base, no nosso corpus. Porém, como ele tem a ver com co-ocorrências de contextos, os contextos, ou seja, a frequência em que as coisas acontecem, revelam uma tendência racista da maioria dos textos e uma tendência sexista também da maioria dos textos. Então, esse racismo e sexismo que a gente detecta com o Ortovec são racismo e sexismo que estão ocultos, estão hidden, tem uma camada oculta de racismo e sexismo que estão nos textos. Isso revela até uma postura geral dos textos e é um problema. Isso aí não é culpa do método em si que ele revele sexismo ou outras características que a gente moralmente condenaria que estão pertencentes ao texto. E existe um livro aqui que chama Armas de Justiça Matemática, da Catherine O'Neill, que fala muito sobre esse tipo de problema de dados que escondem sobre a superfície posições racistas, sexistas, discriminatórias e uma série de outras coisas. O Ortovec, na verdade, não é que ele tenha o problema de revelar isso, ele tem o mérito de conseguir detectar essas características que ficam escondidas normalmente nos textos. Então, essa é uma avaliação intrínseca. E o que seria uma avaliação extrínseca? A avaliação extrínseca seria usar o Ortovec para implementar alguma outra coisa e ver se ficou bom. E no caso aqui, a gente implementou um Ortovec usando o Teresor Flow. Ele está disponível nesse endereço aqui. E ele foi usado também para o reconhecimento de entidades mencionadas, Name, Date e Recognition. Esse não é o último Ortovec que foi feito por português. A gente pode gerar, quando tiver corpos maiores, em breve, capaz que tenha, a gente pode gerar Ortovecs cada vez melhores. E é uma questão de saber aonde que está disponibilizado estes recursos para poderem ser usados, por exemplo, para construir um reconhecedor de entidades mencionadas. Basicamente, é um classificador de nomes próprios. Primeiro, encontrar os nomes próprios nos textos, saber diferenciar de outro começo de sentença, que também começa com letra maiúscula, e saber classificá-los, quais nomes próprios designam grupos, locais, pessoas, etc. Então, esse aqui é o Name, Date e Recognition. É essa tarefa que a gente já mencionou na primeira aula. Muito bem. E, para terminar, existem outros tipos de embeddings pré-treinados. Eles não são baseados em redes neurais imediatamente. Existe o GloVe, talvez seja o mais famoso. Ele foi treinado com 6 bilhões de palavras em inglês. E ele tem a ver com a probabilidade de co-ocorrência das palavras num texto. Ele faz uma contagem aí. Ele pega os vetores associados às palavras. Estão associados com a probabilidade de co-ocorrência das palavras no texto. Então, que é a probabilidade da palavra K ocorrer com a palavra I. E é o log da contagem de KI, menos das ocorrências de K ao lado de I, menos o log da contagem de I. Então, isso tem a ver com o logaritmo aqui, só para facilitar as contas, para não fazer uma continha de multiplicação mais complicada, com poucas casas significativas. E ele foi treinado com 6 bilhões de palavras. E está disponível. Você pode baixar aí. Você tem duas versões com 50 e 100, o tamanho do vetor, seguindo essa filosofia básica muito simples. Não tem rede neural, não tem multiplicação de matriz, não tem nada aí. E para o inglês funciona bem. Infelizmente, a gente não tem o GloVe treinado do jeito que a gente gostaria para o português. E o ortovec já existe para o português e novas versões são possíveis de serem geradas quando tiver mais textos. Então, sei lá, se você quer fazer um ortovec específico para textos jurídicos, você gera lá, sei lá, alguns bilhões de palavras, textos jurídicos, e treina ela. Você gera um ortovec. Leva um tempão, assim, não é nada do outro mundo, é só ponteira mesmo. E ele é bastante simples, implementando esses modelos aqui, a gente consegue fazer isso e ter essa codificação que pode ser usada para várias outras tarefas fins que nós vamos começar a ver a partir de agora. Então, enquanto que na aula passada a gente mostrou que você podia ter uma rede neural que calcula isso, ela vai ter uma quantidade de treinamento bem pequena. aqui nós podemos fazer um modelo pré-treinado com bilhões e bilhões de palavras, não só aquelas da sua determinada tarefa fim, e podem ser usadas nos diversos contextos e podem ser treinadas até para contextos específicos, se houver necessidade. Então, com isso a gente termina a parte de embedding de palavras, representação vetorial de palavras, a gente vai assumi-la daqui para frente, vai ser usada nas próximas duas aulas desse curso e na segunda parte, o tempo inteiro, daqui para frente, palavras são representadas por vetores, que são obtidos por algum método de embedding, e em geral a gente vai assumir o ortovec dos nossos exemplos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.